Agora eu quero você mais ainda Quem mandou você beijar assim? Quem mandou você olhar pra mim? Ô mina Agora eu quero você mais ainda Quem não anda sem disfarce Ela é daquela que se espalha pelo mundo E o mundo gosta mais assim Do seu juízo, quem te mede ao perigo E nada importa mais que a sua liberdade Quando eu nascer Ô mina Ô mina Agora eu quero você mais ainda Tem gente correndo na sala Com o sorriso bandera Eu não quero mais nada Maravilha E não vai agradecer Eu sei que às vezes não pareço no mar E nem quero ser Não, não é Mas também pode fazer sonhar É certo E certo Outra vez Não, não é Pai mal A vida Não, não é Não, não é A vida Não, não é Mas também pode fazer sonhar E não, não é Não, não é Eu sinto Amém. 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 Amém.